Será que eu não me engano? Sejam 9 horas e 24 minutos. Metade das audiências de custódia no estado resulta em liberação dos detidos. Essas audiências são aquelas em fio preso, levado 24 horas depois do delito, já para a frente do juiz. Como funciona nos Estados Unidos, o fórum nos Estados Unidos é anexo à delegacia. O cara comete um delito, é levado à delegacia, é preso e em 24 horas já tem audiência com os juízes para decidir o caso. Não é igual aqui no Brasil que fica 100 dias esperando pela audiência. Modelo que garante ao preso em flagrante ser apresentado ao juízo em 24 horas, ocorre em 13 comarcas além da capital. De cada 100 audiências de custódia realizadas aqui no estado de Santa Catarina, entre maio e junho, 46 foram revestidas em liberações de presos em flagrante, segundo dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O percentual, 46%, que leva em conta decisões em Floripa e em outras três comarcas do estado, representa 910 detenções contra 766 solturas com restrições. Com o objetivo de evitar a longa permanência de detidos provisórios sem condenações em cadeias, as sessões garantem ao preso o direito de ser apresentado a um juiz em até 24 horas. Em atividade desde setembro de 2015, na capital, as audiências passaram a ser implantadas gradativamente em outras cidades, em maio deste ano. Ao todo, já ocorreram cerca de 2.300 sessões, incluindo a capital, onde até julho foram 950 pessoas apresentadas ao juiz, sendo que 520 receberam o aval para receber o prisão preventivo. De acordo com o Tribunal de Justiça, entre as comarcas com maior número de processos, excluindo a capital, o senhor Livida se destaca com 448 sessões. Na outra conta, em Dayal, localizada no Vale do Itajaí, realizou apenas 15 sessões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.